Antes de partir direto para o assunto principal desse vídeo, gostaria de convidá-los para minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube, as lives são transmitidas na plataforma da StreamCraft. Acesse o link aqui na descrição para acessar através do seu computador e também tem o link para download para iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas para acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença, links na descrição. Bora lá, molecada, vamos embora, mais uma partidinha aí. Ranqueada, grupo cheio com o mafioso, Rayon Blood, veterano. Vamos embora, vamos em busca aí desse diamante antes que libera os ranqueados para que a gente possa correr até o Mesh. Então vamos garantir já o diamante, pelo menos. Vamos embora. Já liberou? Então vamos embora, meu parceiro. Vamos ruxar direto. Tá aí, molecada, esses jogadores e heróis que vão participar dessa partida ranqueada. Vamos descer na desgraça de com força, papai. Vem que a gente vai dar o famoso lixo. Vamos embora, vamos nos concentrar aqui. Vou dar aqui minha build. Tá na mão. Jeff, tô vendo que eu tô alive. Tô alive, Jeff. Ô, Jeff, vem pra cá, Jeff. Opa, pera aí. Comecei no lado errado, tô descendo. Deixa eu mandar um salve aqui pro Jovem Gafanhoto. Calma aí que eu tava passando a calma ali pros caras. Smite, smite. Nossa, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu merda. Ô, louco, dessa vez não foi o Thiago não, hein. Pô, veterano, velho, esse viado. Ah, gente, faz isso aí não. Vamos se concentrar, pô. Veterano é isso aí, velho. 880, tá ligado? Não foi o bar de água, tá explicado. Ah, velho, não vou confirmar nada que o veterano é. Eu vou confiar mesmo aí. Não, e saiu o rio ainda. Eu quis vir, irmão, gol. Ô, pior que aqui nós vamos pegar barra. Ongu, tá afim? Ainda não dá não, pera aí. Beleza, vai lá, Farman. Despera a mão um pouquinho. Tô aqui, viu? Eu acho que eu vou dar o primeiro gank aqui nessa mid. Pegado aí, blood. Peguei, ônibus. Não, tá ligado, né? Vai de base, filho. Quando você for sair, você fala, doidão. Vamos lá, roubar o passarinho. Ó, minha top, hein, bot. Tá aqui, tá aqui. Vem aqui, vem aqui, Hugo. O muralho tá ali no mato. Tá no mato. Tem. Também desolou. Ele correu. Aqui, ó. Vai estar cá. Olha. Mato, velho. Ah, não. Ah, não. Corre, sling aqui, velho. Vai atrás. Vai atrás. Val, fica um. Fica um pra voltar. Fica um. Vai no mato, vai no mato, vai no mato. Pega ele. Voltou. Voltou pra base. Aqui o Draganosso. Vem. Vem alguém pra tacar comigo aqui, porque tá ligado a slings, né, velho? Se eu não falo pra voltar, eu vi vocês dois. Vai parar a tinta. Não, pior que não, porque eu já tinha visto a sombra dele ali. Ó, o mid mil. Ou talvez não. Opa, me lasquei todo. Se alguém quiser vir, é nóis. Tô chegando. Peguei. Nossa. Roubei o blue. Aí o Dragan já resetou. Vai no Dragan. Resetou, morri. Foi todo mundo. Deixa resetar, né? Mas vou morrer, velho. Vai ficar após a descer. Antes você do que eu, parceiro. Ah, não tem problema. Leva aí, tio. O Arthur tá aqui. Não, não tem como não. Primeira wave. O cara vai levar o Dragão, velho. Já levaram aqui, velho. Pra roubaria, são milagres, velho. Aí, aí a lança vinha pra ele. Pega a visão, hein? Tava sem cooldown, velho. Sete segundos. Vai lá, senhor. Estava sem o Muralha até agora. Já era lá. A Muralha levou, papai. Chegou lá depois. Na próxima a gente leva, tá tranquilo. Eu até ia roubar, pô. Mas tava sem a lança, tá ligado? Tinha usado ali pra farmar. Botava sete segundos, aí nem dava. Já tô aqui dando, velho. Meu Deus. É padrão, né? Três minutos. Ai, deixa eu pegar o jungle aí que você vai vir, né? Ah, um bom jogador se vira em qualquer rolê aí. Ah, então vai suporte na próxima aí. Hoje é nóis. Aí carrego também. Carrega. Só que eu falei, eu só não vou falar que eu vou esperar na corrida. Fala o que que você carrega, não. Espera pra meia-noite, espera pra meia-noite. Nossa. É, nossa nada. Você não deixou eu morrer, velho. Deixa o Eve, mano. Que eu vou amar, meu amigo. Tem nada de nossa, não. Acho que desceu todo mundo, velho. Deu não, deu não. Tranquilo, ele vai voltar aqui, cuidado. Até o anáus tá aqui, ó. Ah, tu tá indo pra mídia junto com a Alice. Vai nela, vai nela, vai nela. Vai nela, velho. Eu tô sozinho, velho. Tô morto, tô morto, tô morto. Damado, senhor. O que que você tá esperando, veterano? Cuidado, cuidado. Veterano? Briga boa, briga boa. Levar a melhor. Oito, velho. Vai na mulher, velho. Pode, pode. Oxe, eu tô sem bota, fi. Você tá roubando tudo o farm. Agora que eu peguei o farm. Mourade aí, mourade aí embaixo, ó. Já vou destacado, viu? Não tá destacado, não. Tá destacado, não. Tá destacado, não. Gustavo, você vem aí. Oxe, já mandei o salve pra esse Arthur, meu filho. Quanto salve você quer, meu filho? Me diga. Você quer fazer coleção, ué? Ah, mano, ele voltou aqui. Eu não esperava, não. Nosquei. Agora deu uma de novo, viu? Vai, vai, velho. Vai, vai morrer, vai morrer. Sai, vai. Tá, eu não sei mais nada, velho. É, mano. Relaxa, viu? Bora, filha. Aproveita que tem todo mundo lá. Bora, bora. É tiltado, é, pô. O Globo tá muito tiltado hoje. Ciorga que o bicho nem gosta do futebol. Nem desculpa pra isso, ele tem. É, eu tô morrendo, aí eu fico... Cara, tiltado. Não vou nem olhar, ó. Ah, meu amigo. Se eu acertar essa lança aqui, era GG, velho. Já gastou o flash, tá, amor? Ó, o mid-meer. O básico não quer ficar morrendo com o Murad, não. Mas, tá vendo? Tirar tudo aqui, não deixar nada pra ele. Vamos ver se tem um redzinho também aqui pra mim. Tem não. Vamos ver aqui. Tem. Tem três aqui, velho. O Murad tá na moita. Olha lá, ó. Vou pegar o red aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou tentar pegar o blue dele aqui. Vamos ver se dá. Vai que eu enxertei mesmo. Sai, 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 sai. Vamos levar essa bote aqui, Tiago? Vamos, vamos. Aproveitar, velho. Todo mundo lá em cima. É, já é um objetivo. Leva aí, leva aí que tava aqui agora, ó. Pode levar, pode levar. Pode deixar, pode deixar. Minha ult tá aqui, minha ult tá aqui. Pode pegar o life. Não tem um trão. Que merda, mano. Essa merda dessa torre fica focando, cara. Boa, não é bom. Atrás, atrás, atrás. Já vi, já vi. Tô indo nele. Vamos dar lança lá na casa da Gota. Ó, tem dois aqui, velho. Dá pra fazer o demônio, velho. Dava mesmo, cara. Na real. Ah, vou deixar cair, velho. Que eu não vou morrer, não. Vamos levar a mid, é melhor. Vamos levar a mid que tá se fixa. Dá a escala aí. Minha voz não tá ativa, não. Bora, bora aqui. Aqui, ó. Tá bom, vai cair. Tô chegando aí. Tô subindo. Pode levar, pode levar. Me levei. Acho que tem red, ó. Boa, boa. Nossa, ele foi estacado, velho. Foi mal, velho. Essa aí eu vou sim, velho. É. Deu meio ruim ali, mas tudo bem. Eu acho que o Thiago consegue esplitar, cara. Se o Thiago esplitar, mesmo morrendo, dá bom, velho. É. Mas você entendeu? Tipo assim, pra mim, quando eu empurrei, ele não ia estar estacado. Foi muito estranho, velho. Porque o tempo que ele leva de stun, dá tempo de cair a carga. Na real, ele não vê o estacado, velho. Porque eu tinha pegado todos os farms dele. Não tem... Não é possível, tá ligado? Eu acho que ele estacou na briga. Como, velho? Foi muito estranho. Sim, ele estacou na briga. E hoje um moleque falando comigo que a Irene não tem dano. Eu quase chorei de vir. Não, tá louco. Você é louco. A menor que ela outra, velho. Ela arranca metade da vida de todo mundo no TF, velho. É porque ela é muito utilitária também, né? E pra uma grande maioria ela não tem dano. Mas a questão é que ela é utilitária. Ela não é um assassino de full dano mesmo, não? Não. Nossa, velho. Volta, puta. Volta. Nossa, Jeff. Demoramos muito pra matar ele, né? Foi, cara. Demais, você é louco. Mas é Arthur. Você tá ligado, né, velho? É. Pô, era bom a gente fazer o demônio, velho. Então vamos demônio todo mundo. Vamos cinco? Tá muito... Vamos cinco? Não acho que tá cedo, não, velho. Vamos cinco, então. Vamos cinco. 10 milhão maravilhosa também. Só pegar a muragem. Deixa ele. Aí, ó, atrás. Aqui, ó. Nossa, parece que ele me rebenta, velho. Que parte é essa, mano? Deu bom, deu bom. Uai, mas não foi nosso status, não. Ai. Meu parceiro, foi todo mundo. Quadra aqui, o meu, viu? Pode levar o demo aí. Pode levar o demo. Pode levar o jogo. Pode levar o demo. Deixa o Chaco virando aí. Vamos embora, tá vendo? Tá miado, tá miado. Aí, pessoal. Bora, 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 bora. Tô descendo. Fazer a calda do demo aí, senão. Não pode. Beleza. É porque vai que dá ruim, né? Tamo aqui. Tá na mão. Desce aí pra mim. Opa, foi mal. O dedo aqui tá naquele pique, tá ligado? Leva tudo. Pronto, é só o GG agora, minha gente. Vou pegar o azul ali. Eu vou pegar esse Dragon só pra garantir aí e a gente força. As torres. Pelo menos já fez alguma coisa com esse demo. Nossa senhora. Pronto. Elas estaram tudo aqui pra cima da gente. Uhum. Não encontrou nada, não. Uma tovinha aqui, mas desistiu. Vem que eu vou junto. Vem, vem, vem. Vem que eu pulso. Vai, vai. Nossa, que bom. Tô indo direto em torre. Tô indo direto em torre. Nossa. Meio em todo mundo. Objetivo direto. Tô descendo a linha. Tô descendo a linha. Tô descendo a linha, viu? Tem que morrer. Tá sem o Wave. GG, já foi. Tá sem o Wave mais a moda. Tô tentando ganhar a sua peça aí, mano. Bora. Vamos dando aqui também. Bora, tanque é que leva. Só vai, só vai. Boa. GG, meu parceiro. Doze minutos. Yes. Caraca, mano. Boa, 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 metrô. Cada ataque básico meu destruir a vida dos caras inteiros, mano. Jeff, guarda a segunda skill só pra escapar. Não, cara, você é louco? Guardar a segunda skill do Zinnick só pra escapar? Não. E o cooldown dela é bem baixinho, velho. Tá aí, molecada. Mais uma estrelinha. Só mais um aí. Acho que é bem relativo. E vamos conseguir aí já o Platina 2, meu parceiro. Vamos embora. Vamos nem enrolar. Vamos só, vamos. Vamos só, vamos. Tá aí, molecada. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Boa vitória. Doze minutinhos. Bem rápido. Padrão, né, pai? Pessoal, não esquece. Esbagaça o dedo no like. Isso ajuda demais. Estamos juntos. Pessoal, não esquece.